Música 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 Paixinho, não sobe ai não, que é perigoso viu Música O que? O que? O improviso é aqui. E os santos que tinha aqui? Os santos ele leva, ele tá só no domingo por causa que ele tá aqui continuando. Vou decolar aqui, ó. O tamanho dela. Aproximadamente uns 30 metros. Aonde? Ah, sim. Beleza. Beleza. Vai por aqui? Vai por ali? Que jovens? Passou... O pessoal pra cá come muito enlatado, né, cara? E peixe essas coisas. Pra cá, pra cá. Ah, tá. 9 de dezembro de 2006. É o João. O João, ele é filho... Você é filho de quem? João Ferreira. João Ferreira, que é irmão do espinado Manelão, não é isso? Isso. Seu Manelão. Seu Manelão, são quantos filhos? Seu Manelão? Aham. São dois filhos, um homem... Três filhos, um homem e duas mulheres. Todo mundo casou? São outros casados. Eu me lembro da Maria, que era muito bonita quando era nova. Isso, ela tá casada. Ih, tem... Ela mora aí no Rio ainda. A Maria? A Maria mora. Tem quantos filhos a Maria? A Maria tem três. Prefeito Municipal de Alfuá. Escola Municipal de Ensino Fundamental José de Souza Lacerda Fia. Construído na administração de Miguel Santana de Castro. O vice-prefeito era o Tufi Barra. Muito bem. Não colocaram a data. Colocaram. Outro... Dois... A emoção de vinte anos. Rapaz, eu tanto tenho que não vim aqui, né? Tem o que dizer agora. A comunidade. Também. A comunidade também. Tá um pouco diferente, né, bicho? Mas... Ainda continua a saudade de sempre. Parece um outro lugar, né? Não, parece outra visão. O que era é outra visão. O lado que era antigamente, ó. Se você encontra, fica a poeira aí. Fechada. Beleza. Ali que era o antigo chalé velho, né? Era bem aqui. É. O chalé velho era. Bem? Ferro, né? Aquela área ali. Cada ação de ferro, essas coisas se encontra. É. Era o botão velho, bicho. Antigamente. Aí, continuando aí, o Círio de Nazaré. A galera agora tá chegando. Aqui no meu lado, a Inaira. Tudo bem, Inaira? Como é que vai? A galera aqui do Prodap. Aí, pessoal, pra vocês verem e guardar esse momento memorável pra sempre. Sábado 19, do Círio, do Círio, de Nossa Senhora de Nazaré. É aqui da... É aqui da... Tem que começar com o prefeito. Ele... Ele não tá sabendo...